A minha infância A minha infância não foi das melhores Desde o dia em que os meus pais partiram desse mundo Aí eu compreendi que eu fiquei sozinho Oh meu Deus, porquê? Que a minha vida é feita de tristeza E tudo o que eu faço nunca dá certo Oh meu Deus, porquê? Que a minha vida é feita de tristeza E tudo o que eu faço nunca dá certo Emprego eu procuro Não encontro E as amizades que eu procuro Não me ajudam a crescer Minha mulher não me falou Que esses filhos não são meus A família dela não quer saber de mim Minha mulher não me falou Que esses filhos não são meus E a família dela não quer saber de mim Pra onde eu vou 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 Estou ficando sem rumo Já cansei de sofrer Sonho de eu poder mudar Nem que seja por um segundo E sarar minhas feridas Do sofrimento Ver minha vida mudar Essa dor apagar Com alguém me casar Ser feliz Quando eu grito Ninguém vem me dar a mão Necessito ninguém Vem me ajudar Quando eu grito Ninguém vem me dar a mão Necessito ninguém Vem me ajudar Emprego eu procuro Não encontro E as amizades que eu procuro Não me ajudam a crescer Minha mulher Minha mulher Não me falou Que esses filhos Não são meus A família Ela não quer saber de mim Pra onde eu vou Pra onde eu vou Pra onde eu vou Estou ficando sem rum Pra onde eu vou Pra onde eu vou Pra onde eu vou Pra onde eu vou, pra onde eu vou, pra onde eu vou